Então pessoal, 5 para meia noite, estou aqui ainda com a equipe da Rio Luz, finalizando o trabalho. Colocamos aqui uma iluminação mais forte, lâmpada branca, sensação de mais segurança, o pessoal pode passar aqui tranquilo. Esse foi um pedido aí feito de vários moradores aqui da região no Facebook, depois a gente terminar aqui a pintura aqui da passagem de nível aqui em Cordovil, Bras de Pina. Conte sempre comigo, vereador Luiz Marinho e deputado Valcerrado, nós vamos dar luta.